Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. O vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, na verdade, atualizar vocês sobre o Uruguai, né? Eu tô aqui no Brasil, faz... Gente, o vídeo tá balançando direto, porque como vocês já estão dirigindo, né? Então, vim atualizar vocês, como é que tá lá o esquema da fronteira e tudo mais. Assim, as fronteiras fechou, fez um mês já, né? Lá em Montevidéu, ali na parte do Uruguai inteira. Então, o que é que acontece? Disseram que ia abrir no dia 9 de janeiro, porém, até agora nada. Até agora não abriu nada. No Uruguai mesmo, dentro lá, tá super tranquilo o tema do Covid. Não tá o fuzuê todo, né? Tá super tranquilo. Então, assim, pra eles se prevenirem, eles preferem deixar as fronteiras fechadas, né? E, gente, tem... Assim, a maioria dos países estão fechando a fronteira. A maioria. A Colômbia já fechou a deles, né? Brasil agora tá mais restrito a entrar aqui, assim, entre aspas, né? Agora eles estão pedindo o teste do Covid. Então, tá mais, assim, um pouco restrito. E, tá, não tem, assim, muita... Na verdade, não tem muita novidade. A novidade é essa. Aqui ainda tá fechada. Não tenho previsão quando é que eu vou voltar, né? Porque por mais que eu tenha o documento Uruguacho, na verdade, eu não posso. E não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem, gente, cortou o vídeo, que quando eles fecharam uma fronteira, tinha várias famílias, assim, de férias na Argentina e em alguns países aí, né, da América Latina. E quando eles fizeram o fechamento das fronteiras, nem os próprios Uruguachos podiam voltar. Então, teve muitos Uruguachos que ficou varado mesmo no aeroporto, sem poder voltar pro seu próprio país. Na verdade, é um absurdo, né? É um absurdo. Se eles que são Uruguachos, são de origem de lá, não puderam entrar, imagina eu, que só tenho documento, né? Então, eu tô esperando o governo lá liberar, né, pra entrar lá, pra mim poder regressar. Então, é isso, gente. Assim, qualquer novidade, eu comento aqui. Comento não, gente, desculpa. Tô dirigindo aqui, prestando atenção aqui no trânsito. Qualquer novidade, eu vou atualizar com outros vídeos, tá bom? Beijo.